Estudo da Universidade Estadual do Rio de Janeiro mostra que as fake news em grupo de WhatsApp tem truques para esconder a origem, produção com nível profissional e distribuição organizada por influenciadores. São conteúdos difundidos por grupos de apoio a Bolsonaro. Ao mesmo tempo, a revista Épica do Grupo Globo publica a reportagem mostrando como funciona o esquema criminoso. A análise é do nosso comentarista político José Lopes Feijó. Uma revista semanal de circulação nacional faz uma matéria que praticamente complementa a denúncia apresentada pela Folha de São Paulo da montagem de um esquema criminoso de produção de notícias falsas no processo eleitoral em benefício do candidato do PSL financiado por dinheiro ilegal não declarado e proibido de empresas e de empresários. A matéria da revista mostra que o esquema envolve desde a utilização de chips vindos do exterior até o fornecimento de nomes e endereços de forma a mascarar a sua origem e dificultar a identificação do esquema. Ou seja, uma ilegalidade premeditada. Um crime premeditado. Sim, porque isto é um crime eleitoral. Só o nosso TSE é que ainda não tomou as devidas providências. A Folha de São Paulo agora se vê obrigada a pedir para os seus jornalistas que desvendaram e denunciaram o esquema proteção policial e investigação sobre ameaças que estes jornalistas estão sofrendo da parte de apoiadores do candidato do PSL. Este esquema violento, este esquema de produção de notícias falsas, esta forma de tentar intimidar aqueles que denunciam os seus esquemas fraudulentos já foi longe demais. Mas a situação é tão grave e ganhou tamanha dimensão internacional que no Chile, por exemplo, um parlamentar já apresenta um projeto de lei para punir de forma rigorosa candidatos e políticos que utilizem esta forma de agir nas suas campanhas eleitorais iludindo o público, iludindo a população, com a perda de mandato e punições severas. Aqui no Brasil, o nosso Tribunal Superior Eleitoral, até agora, não tomou nenhuma providência que mereça apenas ser chamada de uma atitude que vise coibir este esquema que se revela um esquema que ameaça a lisura do processo eleitoral. Obrigado. 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 Obrigado.